Oi, oi gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe algumas comprinhas, poucas comprinhas, mas essas comprinhas são um pouco diferentes. Não são comprinhas para o lar, mas sim comprinhas de cuidado pessoal. Na quarta-feira passada eu fiz um vídeo organizando e limpando a minha penteadeira barra escrivaninha. Então eu fiz algumas limpas, eu tirei muitas maquiagens, alguns produtos. E aí eu anotei no vídeo, dá até para ver, que eu anotei algumas coisas que eu estava precisando comprar para repor. E ontem eu fui na rua, ontem no caso foi quinta-feira, eu fui na rua e comprei alguns produtinhos de maquiagem e de cuidado para a pele. Se você viu o vídeo, sabe que eu não sou aquela mulher que adora usar maquiagem, não. Eu uso maquiagem quando necessário, eu tenho usado bastante agora para gravar vídeo. Mais ou menos, né? Bastante, mas é dinheiro. Mas eu tenho usado mais para gravar vídeos, né? Então, eu resolvi deixar apenas as coisas necessárias, apenas as coisas que eu realmente uso. Minimalismo total nessa área, tá gente? Porque se for para gastar dinheiro em alguma coisa, não vai ser em maquiagem, com toda certeza. Ou vai ser em coisas de casa, ou vai ser nos meus preciosos livros. Sem delongas, então bora começar. O primeiro produto que eu vou mostrar para vocês, eu comprei ele já tem uns dois meses. E para vocês verem que eu não cuido assim muito bem na minha pele, ele está aqui exatamente dois meses fechados. Eu comprei dois produtos que... Esse daqui é um skincare, né? Um cuidado para a pele. Que é uma regila preta da Max Love. Ela é um home spa, né? Para você fazer o seu spa em casa. Promete limpar e auxiliar no rejuvenescimento da pele. É rico em minerais, 100% natural. Vegano, livre de parabéns e livre de petrolatos. Para o rosto e corpo. Aqui tem 40 gramas. Quando eu comprei, a vendedora disse que dá para usar 4 vezes. Então, eu vou tentar dividir exatamente dessa forma. Se eu não me engano, foi 10 e pouco. Eu achei ontem aqui em Niterói, gente. Por 3,90. O próximo item, eu estava doida para experimentar. Tem uma coisa na maquiagem que eu amo. É rímel. Eu não gosto de sair de casa sem rímel. Eu estava saindo de casa sem rímel. Porque todos os meus estavam ruins, secos. E eu não tinha como usar, né? Porém, eu... Tá? Comprei esse daqui. Que eu sempre ouvia falar bem. Via resenha e tudo mais. É da Ruby Rose Trópico. É essa máscara verde. E ela define e alonga. Trópico Máscara para Cílios define e alonga. Isso é o que ela promete. Vamos ver se realmente define e alonga. Mas eu já vi muita gente falando bem. Então, eu estou doida para experimentar. Eu, para ser sincera com vocês, não abri ainda. Eu comprei junto com a máscara da Max Love. Mas eu não abri ainda porque eu tenho uma laranjinha que eu ganhei também. Que ela está quase no fim. Graças a Deus. E... Porque eu não gostei muito dela, tá, gente? Mas ela está quase no fim. E... Depois que ela acabar, eu vou abrir e vou usá-la. Agora, vamos para as comprinhas de ontem. Todas as aulas eu comprei no centro de Enteroi. Foram 3 itens ao total. O primeiro que eu vou mostrar é esse Corvex. Que você viu. Que eu falei que o meu Corvex era horrível. Aqui no vídeo de quarta-feira. Então, eu comprei o outro Corvex da marca Macrilance. Daqui que eu já tinha usado. Para falar a verdade. Eu deixei esse Corvex. Eu tinha jogado no lixo. Eu peguei de volta para deixar. Para eu ver realmente como ele era. Para eu comprar exatamente igual. E graças a Deus eu consegui comprar. Antes de continuar, gente. Já ia esquecendo de falar. O preço da máscara de cílios. Foi R$10. E na verdade. Essa argila preta foi R$12,50. Eu confundi. Eu troquei. E esse Corvex da Macrilance. Como dá para ver aqui. Foi R$10. Bem baratinho. E eu já tinha usado. Como eu falei. E gostei. Então, eu comprei novamente. Porque eu provei. E gostei. O próximo item é um sérum da Max Love. Um sérum detox. Já estou abrindo aqui a caixinha. Nem mostrei, né? Essa aqui, ó. É a caixinha. Ele aqui diz que o sérum proporciona vitalidade e energia à pele. Reforça o sistema antioxidante da pele. Com ácido hialurônico, esqualano, vitamina E, água de coco, extratos de chá verde, gengibre e águas marinhas. Então, é um sérum detox. Eu vi na internet. Eu estava muito na dúvida. Sem saber o que comprar. Porque eu não entendo essas coisas. Então, eu vi que os sérums da Max Love eram bons. Então, eu decidi comprar esse daqui. Ele é assim, de vidro. Ai, gente. Eu comprei um outro também. Porque eu já estou usando ele há um tempo, né? Que é um sérum da Fenza. Vou ver se depois eu pego ele aqui e mostro. Esse potinho aqui é de vidro. Tem esse negocinho de metal. E o conta-gotas aqui. Ele é assim, né? Acho que... Eu nem abri, né? Mas eu acho que é de conta-gotas. É. Você aperta aqui. Ele suga. Aí, traz aqui. E você aplica no rosto. Mas só isso aí. Vocês já sabem, né, gente? Não tem nenhuma novidade pra vocês. O próximo e último item. Eu comprei... Na verdade, gente. Comprei mais porque a atendente falou que era muito bom. Tava na promoção. Então, resolvi comprar. Mas eu queria um outro creme. Que, na verdade, foi um creme facial. Esse aqui, então, eu trouxe pra experimentar. Porque ela falou que era muito bom e tal. Por isso tava muito bom, como eu falei. Então, resolvi trazer. Que é um creme facial. Aqui, ele é detox celular. Máscara facial com esferas de carvão ativado e extrato de bambu da marca Miss Larry. Nem sei se é Larry que fala, né? Se é Larry ou se é Miss Larry. Mas o Miss é inglês. Então, eu associo com Larry. Ah, sei lá, gente. Ele estava por 20 reais. Na verdade, o atendente falou que ele estava por 50 reais. Aqui tá dizendo que ele estava por 20 reais e saiu por 15. Então, saiu mais barato ainda, né? Ele diz aqui que é ideal para todos os tipos de pele. Para usar, é só aplicar uma camada uniforme sobre o rosto limpo e seco. Com as pontas dos dedos. Massageando a região. Até que todo produto seja absorvido pela sua pele. Agindo como uma poderosa máscara detox. Então, gente. O potinho é assim. O potinho simples de acrílico. Não é vidro. É acrílico com a tampa de plástico preta. Aqui, ó. Se você já usou, por favor, fala aqui o que vocês acharam. Ah, não se esqueçam de se inscrever, de compartilhar, de comentar. Ai, gente, por favor. Então... Ah, agora que eu vi primeiro um plástico. Na verdade, é um plástico, né? Aqui veio com esse protetor, que é um plástico, né? Já tá... Uau! O cheiro, pelo menos, é muito bom. O cheiro eu gostei. Eu vou tirar aqui para a gente ver. Pega todo produto. E eu, hein? Todinho. Cai. Ele vem 40 gramas, gente, ó. Segundo a vendedora... Papo de vendedor. Se tem algum vendedor aí, me desculpa, tá? Mas vocês têm papo de vendedor? Sim. Segundo a vendedora, é um creme que tem uma textura... Olha, tem mesmo. Tem alguém me ligando. Ai, depois eu vejo. É um creme que tem uma textura bem firme. Só que quando você passa na pele, ela... Vou até experimentar aqui agora, né? Ela absorve tudo. E não é como os cremes da Nivea. Eu tô olhando aqui pro lado porque tem um espelho. Nossa, gente. Amei o cheirinho. Meu Deus. Meu esposo que vai gostar. Sério mesmo, gente. Se o creme não prestar, pelo menos o cheiro é maravilhoso. Gostei. Como eu falei, ele custou 15 reais. E eu também vou experimentar pra ver se eu gosto realmente... Gente, absorveu rapidinho. Vamos ver se ele cumpre o mesmo que eu prometo. Então foi isso, gente. O vídeo de hoje foi muito rapidinho. Acho que foi rapidinho porque eu costumo falar bastante. Mas espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo diferente. Eu não trago muita coisa assim de beleza pro canal. Nem sei se eu vou trazer. Mas se você gostou, deixa o seu joinha. Compartilhe com pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Ai, fiquem com Deus. Amém.